É a maior felicidade do mundo que eu já fui imaginar na minha vida assim, que até hoje mesmo lá o menino comentou comigo, rapaz, você faz que chorar, meu amigo. É o seguinte, feio era se eu mudasse o sombranto, baixou, ou qualquer um sombranto indiferente, porque eu tivesse roubado, matado, ou feito qualquer um tipo de safadeira. Mas eu fiz aquilo, emocionado, imaginar quem já foi eu ontem, quem estou sendo eu hoje. Eu imaginava nunca puxar, eu digo a você que vai lá pra Jesus. O caba, no dia, um caba lascado. Trabalhando no dia de serviço de alugado. O caba tinha, tinha dito no caba dizendo, não, eu vou dar um dia de serviço com o caba. 30 anos, eu vou dar 10 conto pra se eu se abatendo é dia, de dia, de dia eu não tenho, eu não tenho que ganhar, rapaz. Eu digo eu vou ganhar, é melhor que essa vagabunde. O sol quando nasce é para todos Agora a sombra é para quem planta A gente está aqui quer as coisas, mulher Fazendo muitas palhaçadas Às vezes eu vejo voar, pego, pulando, fazendo Matando uma colar para roubar E é assim que o cabarrão é correndo atrás e trabalhando E fazendo descer as coisas, encaminhar para frente Não é fazer a coisa toda É não desistir, é não desistir Toda caminhada começa com o primeiro passo A gente está aqui quer as coisas, encaminhá-la 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 Tchau, tchau.